Será que os meus óculos novos já chegaram? Porque eu já tô enjoado de usar esses daqui, velho Olha só, esse óculos parece que tá quebrado, todo esquisito Eu não vou ficar usando isso daqui mais não, ó Deixa pra alguém que quer esse óculos Tocou a campainha? Ai meu Deus, quem será que é? Vou olhar pela janela, ó Ah, ah, que que é isso? Uh, uh, que que é isso? O gaú, o gaú, o gaú Não, 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 não Tá sendo atacado O gaú, o gaú, o gaú, o gaú, o lagun, o lagun Toma, toma, toma Iago mana é você Sou eu, a besta Eu não acredito que você arrumou esse negócio feio aí Essa máscara que eu comprei inspirada do Slip Olha o tamanho desse nariz, dessa máscara Você já viu o tamanho do nariz do Slip? Galera, quem aí achou essa máscara esquisita? Deixa um joinha aqui embaixo no vídeo, hein E também se inscreve no canal e ativa o sininho Mas só quem achou ela feia Pega ela aí, pra você ver Deixa eu usar ela aqui pra vocês verem, ó Sai pulando, sai pulando agora, sai pulando Sai, pula, 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 pula O que essa máscara faz? Ela dá jump, mano Que louco, faz a gente pular mais alto É, ela dá um aumento no pulo Ó, ó, nossa, velho Essa máscara, ela é muito legal, mano Eu gostei dessa máscara Mas, ó, cê, cê aqui Ó Eu queria trocar com você, velho Porque esse óculos aí tá muito feio comigo A máscara fica bonita, mano Aliás, põe a máscara que eu não levo tanto susto assim Quero só ver quando você me olhar Eu vou fazer Ah, meu Deus do céu Mas eu não vim aqui pra isso, não, mano Eu vim aqui pra falar Que eu descobri um negócio muito legal no Minecraft, Crani Ih, lá vem Qual que é a novidade, Iago? Eu descobri como chamar o novo monstro abóbora O monstro abóbora... Ah, agora essa é a novidade, né? Antes era o abombo, depois o baldes Agora é esse aí Um novo super monstro abóbora Dizem que ele deixa cair um item super raro Ai, 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 ai Sempre essa história de super... Esse item muito bom que não sei o que A gente vai ver, não tem nada É claro, eu procuro sempre os melhores itens do Minecraft, mano Você acha que se for pra procurar qualquer porcaria? Eu não procuro Pois é, velho Então, você acha que é verdade ou que é mentira essa história aí de monstro abóbora? É claro que é verdade, né, Crani Senão, eu não estarei aqui falando com você, seu cabeçudo Você acha que eu estaria aqui perdendo tempo? Hum, não é verdade, né? E tá, e como é que a gente acha esse monstro abóbora, então? É o seguinte, mano Precisamos ajuntar três abóboras Três abóboras, juntar, colocar uma do chão assim, uma do lado da outra? Não, 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 não Vou fazer uma super abóbora na crafting table Ah, entendi Coloca uma do lado da outra assim e faz uma super abóbora É isso mesmo Um abobrão Abobrão, um abobrão Abobrão, parece trava-língua Abobrão Abobrão É Ai, mano, tá Mas e aí, depois ele vai aparecer e a gente vai ter que atacar ele E depois a gente vai ter que derrotar ele que vai vir um item super raro, mano Ah, tá, mas você já pensou que ele pode estar armado e a gente vai precisar de se proteger e atacar ele também? Não, mano, é uma abóbora Uma abóbora, não é um malfeitor não, meu amigo Não, não é ainda não Iago, vem aqui pra dentro de casa que eu acho que tem armadura pra mim e pra você, ó Ó Onde é que você tem armadura mesmo? Deixa eu pegar essas armaduras aqui, ó Vai, coloca tudo aí porque, velho, eu já te falei, a gente não pode brincar com essas coisas Você acha? Eu não vou brincar não, cara Aqui, ó Estou bem seguro Deixa eu ver assim Tuf Ai, ó Nem doeu, viu? Nem doeu Ah, mano, mas Espada de madeira É, essas são as espadas que a gente tem Oh, 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 oh Oh, para, para O que está fazendo? Espada de madeira Não faz nem conseguir em você O que ele dirá no monstro abóbora? Ih, é verdade Eu só tenho essas espadas, Iago Ah, então a gente vai ter que fazer as de ferro, né, Crony? Ai, meu Deus do céu Então vai, pega uma picareta aqui pra você que a gente vai ter que procurar ferro Procurar ferro e também três abóboras, né, seu cabeçudo? Ah, é Eu achei que você já tinha três abóboras aí, ô, eu espero Não, mas aí você quer demais, mano Ai, tá Vamos procurar por ferro, então a gente faz duas espadas E aí eu acho que a gente tá preparado pra ver o que essa abóbora faz, hein, mano Ó, já achei ferro aqui, ó Ó, boa, garota Eu sou um detector de metal humano, meu amigo A gente precisa de quatro ferros só, mano Ó, eu tenho seis Ai, caramba, eu caí no... Assustou, Iago? Cara, eu pensei que eu tinha caído numa vala Tá maluco? Ó, você tem... Eu vou pegar... Você tem carvão? Tem, tem carvão lá Tá, então já colocava pra assar tudo isso aqui Isso, vamos lá Ah, e aí a gente já pode ir lá atrás, pegar as abóboras Porque eu já vi que tem um monte de abóbora ali, hein Você tem stick? Hum... Não, a gente vai precisar de madeira também Graveto? Vamos pegar essa madeira Não, 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 não Aqui não Ó, como é que você faz comigo, rapaz? Você me respeita, viu? Tá maluco quebrar minha parede, mano? Tá louco, louco, louco? Você me respeita, porque senão é... Ó, ó Tentei, tentei Vamos lá Beleza Ó, ó Pra que você quer tanta madeira assim? Me explica Ah, eu já aproveitei e já peguei E aí eu vou pegar as abóboras, Iago Não Pode pegar? Tá, pega as abóboras Pode pegar, pode pegar Quantas abóboras eu tenho que pegar? Três? São três abóboras, mano Então tá, eu vou pegar Uma Duas Duas Ó, ó, ó Tá pegando muita abóbora, Iago Ué Tá desplanta Não Ó, 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 ó Parou, parou Meu Deus do céu Para de trollar Eu não sei falar que você tem medo de abóbora, mano Você é muito cabeçudo, mano Você que gosta de ficar trollando as pessoas com essa máscara Eu gosto de... Sabe o que? Doce de abóbora Eu amo doce de abóbora Ai, meu Deus Lá vai falar de comida o cabeçudo, né? Ah, mano, é muito bom comer Tem coisa melhor que comer? Ai, Iago É, eu acho que tem uma coisa melhor que comer Sabe o que que é? Dormir Não Descobri o que que esse homem abóbora faz Ah, agora você... Agora você tá interessado, né? É Ah, agora... Não, beleza Entendi Então, mano Vamos fazer o seguinte Já deve ter assado os ferros, né? Eu acho que já Vamos ver aqui, mano Peraí Já assou Agora eu vou fazer... Peraí Faz aí duas espadinhas pra gente E aí manda pra mim a abóbora Que eu vou tentar fazer esse item aí Ó, pega aí sua espada Aí, valeu Agora eu tenho uma espada Põe três abóbora Uma do lado da outra Aí na crafting table Tá, combinado então Vai, vamos fazer o seguinte Já falou pra deixar Uma, duas e três aqui Peraí que ficou duas Ué, Iago Não aconteceu nada Não apareceu nada aqui não, mano Não Ah, mano Esse negócio não funciona É uma do lado da outra Vai, toma aí, ó Joguei aqui no chão Cadê você? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Você vai ter que... Eu não consigo fazer isso não Vai lá, faz você Ih E não é verdade que não vai? Peraí Ah, tem que fazer... Ah, tem que colocar lá na diagonal Diagonal O que você tá falando, Iago? Não deu certo não ou deu? Deu, mano Consegui Eu fiz essa aqui Super rá Vamos morar Caramba Que essa abóbora tem demais aqui Eu acho que ela chama Eu acho que, tipo É, né Tipo Sabe aquele... Como é que você chama um beija-flor? Um beija-flor... Sei lá, o beija-flor é um passarinho, ué Então, você não põe um açúcar com água pra chamar um beija-flor? Ah, você tá falando que essa abóbora aqui vai chamar o monstro abóbora É isso mesmo Hum... Então tá, vamos fazer o seguinte Vamos deixar ele... Essa abóbora pra daqui no cantinho Que aí a gente vê se ele tá chegando, né, Iago? Eu acho que vai chamar o... Bom O quê? Você acha que não vai dar certo isso aqui não, mano? Eu até acho que vai dar certo Mas... E se demora muito pra aparecer esse monstro? Ah, sei lá, né Vamos deixar aqui A gente espera, então Um, dois, três E vai Ó, pior que é só uma abóbora maior mesmo que o normal O quê? O quê? Meu Deus Iago, o que é isso? Olha, o que é isso? O que é isso? Ai, caramba, que negócio feio É esse, Cronin? Onde é isso? Ele tá com uma faca Cuidado, cuidado Coloca o seu capacete Vai, toma Ai, cara Eu quero ver o meu capacete Quero ver o capacete Vai, também tá cano Vai Sai daqui Para de bater no Cronin Esse é o cabeçudo feio Olha isso, ele é muito esquisito, velho Como assim? Olha o pouco Ai, toma Olha a cabeça dele É de abóbora e água Agora eu entendi tudo Esse é o bom de abóbora Parece a cabeça do Slip, mano Toma Ô, Cronin, esse bicho é imortal, Cronin Ele é muito forte, velho Mas a gente vai conseguir Vamos, vamos, vamos Toma, bichinho Toma Ainda bem que a gente fez essa espada de ferro, né? Caramba, mano Toma Meu Deus Uh, uh O quê? Olha o tanto de diamante que caiu dele Olha aqui Caramba, e água Pega tudo, pega tudo Tem mais diamante aí Aonde? Olha embaixo, olha embaixo Aqui tem mais, aqui tem mais Nossa, eu tô com 64 diamantes Ah, eu não creio Você tá com mais Tá com um pack de diamante Sim, velho Toma aí metade pra você Olha o tanto de diamante Caramba, Cronin Dá pra fazer uns dois blocos, três blocos de Dima Mano, quer saber? Eu vou atirar isso daqui Vai que aparece outro monstro, né? Caramba Ou então se a gente pode usar isso daí Vai ficar rico? É verdade, a gente vai fazer uma espada de diamante A gente vai derrotar ele rapidinho É isso aí, mano Tamborrico 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 Já sei Vamos ligar pro, sei lá Pro Davizinho Aí ele vem pra cá e ajuda a gente É verdade Muito, muito, muito diamante Vamos ligar então pro Davizinho Simbora então que eu já vou deixar essa abóbora aqui no chão, ó Pra já ver se aparece outro Pra gente conseguir mais diamante Simbora Já fica de olho aí pra ver se não aparece Isso, vai Vamos ficar olhando aqui com bastante atenção Simbora P absoluto Simbora St marco Simbora 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 Gosta Simbora Música 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 Obrigado.